Sony e Tencent compram ações da FromSoftware, e o que isso impacta? Venha conferir aqui nesse vídeo, mas antes, deixa que lhe gostei, a sua inscrição, e agora sim, bora pro vídeo! Bom, então, ontem saiu a notícia que a Sony e a Tencent compraram partes da FromSoftware, essa que é responsável por Dark Souls, Sekiro e Elden Ring, e também outros títulos. A Sony comprou cerca de 14,6% e a Tencent cerca de 16,25%, e juntas, somando, elas têm 30% das ações da FromSoftware, e isso garantem as duas maior influência em decisões executivas do estúdio. E como tudo já aponta, as indústrias de games, está caminhando para um cenário de consolidação de estúdios, cada vez mais, os grandes conglomerados estão absorvendo estúdios e publishers menores, para garantirem não apenas uma maior participação nos lucros, como participar ativamente de decisões criativas. A gente já viu aí, nos últimos meses, a Microsoft comprando a Activision, a Bethesda, e diversos outros estúdios. A Sony também comprou outros estúdios também, entre eles, a Band, dona de Destiny. E também, a gente sabe que a Sony tem vontade, sim, de comprar a FromSoftware. Já fizeram diversas parcerias no passado, como Demon's Souls e Bloodborne, e são dois grandes sucessos da Sony. E entre eles, nasceu um gênero muito famoso que vocês conhecem, o Soulslike. Tá, e beleza. E o que tudo isso vai impactar na FromSoftware? Vai mudar alguma coisa? Vai garantir exclusivos para a Sony? Como é que vai ser isso aí? Aparentemente, essas aquisições, não necessariamente, irão representar mudanças no sistema de operação da FromSoftware. Porém, isso sim, pode influenciar em acordos de licenciamento, como de eventuais conteúdos para outras mídias. Eu não sou expert em negócios, mas eu acho que a Sony poderia barrar um futuro DLC exclusivo para Xbox ou PC. Me corrija aí se eu entendi errado. Esse acordo não vai gerar nenhum tipo de exclusividade para os games da FromSoftware. E no documento relacionado à aquisição das ações, menciona que o dinheiro recebido pela FromSoftware vai ajudar a estabelecer uma estrutura que permita a expansão do escopo de publicação da própria FromSoftware no mercado global. Mas o que isso significa? Com isso em mente, a estratégia vai permitir que a FromSoftware seja a própria distribuidora de seus próprios projetos, sem precisar da Activision ou da Bandai Namco. Um leve exemplo aqui é que a FromSoftware criou o Dark Souls, mas quem distribuiu ele nas lojas foi a Bandai. O mesmo com o Sekiro. A FromSoftware criou o jogo, mas quem distribuiu ele foi a Activision. Mas o fato também é que a Kadokawa Corporation, a praticamente dona da FromSoftware, ela ainda possui 69,66% das ações da FromSoftware. Mas também vale ressaltar que a Sony também é dona de partes da Kadokawa. Então acho que não tem muito para onde correr aí. Bom, fazendo um resumão aqui, aparentemente, essas aquisições só tem a acrescentar. Mas como você deve estar pensando aí, eu também estou com o pé atrás. Bom, mas enfim, isso aqui é o vídeo. Espero que tenha gostado. Se gostou, já sabe, deixa de querer gostei. A sua inscrição também. E eu, ficando por aqui. Valeu e até o próximo vídeo. Um abraço. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho